Primeiro, fumar. É fundamental, fundamental você tomar este cuidado em relação ao tabagismo. Muitos pacientes, às vezes, até esquecem de falar isso para o cirurgião. É verdade, acontece pra caramba. Às vezes a gente tem que ficar perguntando ativamente, tem paciente que esconde. E olha, gente, o tabagismo, ele afeta diretamente a circulação sanguínea da pele. Número dois, com relação ao peso. Gente, se você estiver muito acima do peso, seja mão plástica redutora ou mesmo maspexia com implante, o resultado, além de ser limitado, também vai aumentar um pouco complicações. Também infecção ou outras complicações menores. Em relação à atividade física, que vai estar muito ligado a questões do próprio peso em si. Então, se você não pratica nada de atividade física, não se cuida. Certamente vai ter uma dificuldade maior em manter aquele resultado, certo? Último fator, não providenciar os exames essenciais. É óbvio, cada cirurgia a gente vai ter um grupo de exames, digamos, fundamentais para a realização do procedimento. Mínimo é hemograma, coagulograma, glicemia, para a gente ver questões de diabetes, enfim. Risco cirúrgico cardiológico. Uma avaliação cardiologista era fundamental. Um ultrassom das mamas.